Olá galerinha tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu irei gravar gastando meus 408 moedas à procura de ovo de dragão. Então vamos nessa, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe nos comentários o que acharam desse vídeo. Então bora nessa. Eu já tô aqui procurando algum baú de tesouro para comprar. Olha lá, já encontrei dois. Aí achei que vamos menor para maior. 90. Espera. Espera. E... Peixes cavernícolas. Não faço a mínima ideia que seja isso. Então vamos ver esse aqui. Pronto, gente. Voltamos aqui à programação. Aquele vídeo não deu para conter assim. Deu, mas teve anúncio. Aí eu fui e pulei, né? Então vamos agora para outra... Outro lugar que tem a baú. Vamos agora para campo de treinamento. Outro lugar que tem a baú. Chegamos aqui. Vamos lá. A procura de baú. Bom, ali não... Aqui não tem. Aqui tem um. Bom, eu não gosto muito desse. Vamos ver. Ah, achei um. Achei um aqui daquele... Olha lá, o azulzinho. Vamos ver, vamos aqui. 170. Não sei. Cara, tá carinho. Vamos ver. Esse aqui vai ser especial. Eu irei esperar. Máscara de kit do espectro de areia. Muito obrigado. Muito obrigado. Me ajudou a ver essa. Vamos para outro lugar. Que tal a gente ir agora para... Deixa eu ver, deixa eu ver... A região selvagem. É, vamos ver. É, vamos ver. Vamos vendo aqui por baixo. Achamos já a caixa que eu estou à procura. Aqui. 90. Tá na boa. Vamos ver. Impulso de espinho de nada imortal. Não se faça a mínima ideia do que seja isso. Vamos ver aqui em cima não tem. Vamos ver aqui dentro. É, não tem. É a minha roda, eu, hein. Pô, Jesus amado. Me solta. Olha, tem um buraco aqui. Nossa, propaganda ganhosa. Vamos lá. Aqui não tem, aqui não tem. Tá. É, gente. É isso mesmo. Gastei meu dinheiro todinho. Que não tem mais nenhuma coisa assim que eu queira comprar. Assim que custe 50. E oito moedas. Então, assim. É, gente. É isso que eu programei para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se esse canal chegar a 50 ou 60 inscritos. Ou esse vídeo chegar a 50 curtidas ou 60 também. Ou 60, 50 visualizações. Qualquer coisa dessa. Seja 50 ou 60. Eu irei começar a fazer vídeos de outra coisa. Tipo, Fefiri. Outros jogos, assim. Outras coisas. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal. Deixe seu like. Ative o sininho. E veja... E me... Veja não, né? Deixe nos comentários o que acharam desse vídeo. Tchau.